No meio da guerra nasce mais um leão No meio de bomba, de tiro e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo, proteja seu rosto Proteja seu pescoço do outro lado da linha Tem alguém com você na mira, quer cortar sua cabeça com uma guilhotina Então proteja sua vida, seja um cão de briga Guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo O ser humano sempre esteve em guerra Várias eras se acabaram em guerras Várias eras começaram com guerras Quantos impérios ruíram por causa das guerras Quantos reis perderam seus tronos por causa dela Mesmo em tempos assim não desista de olhar pela paz na terra Só que hoje é o dia da sua guerra Todo dia da sua vida será sempre uma guerra Não deixem que nada ameaça sua existência Atrassem sua estratégia e executia com competência Pois, quem não chegou por aqui Não decreti um dia também vai sangrar Porque, guerra, guerra, no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra, 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 no final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu dano está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Se você acha que o tormento acabou Pelo contrário, ele apenas começou No meio dessa treza eu sou, mas eu Fizeram guerra até que o santo foi do judeu O homem que não morreu, aqui descer rumpriu a profecia A alegria do Senhor é minha força E é de lá que eu tiro energia pra voltar